O baixista Billy Schiner não poderá se juntar a seus companheiros de banda Sons of Apollo em sua turnê sul-americana no próximo mês devido a restrições de viagem. De acordo com um comunicado de imprensa da promotora da turnê Top Link Music, seu substituto na caminhada será Felipe Andrioli do Angra. O empresário da Top Link e promotor de shows Paulo Barão comentou sobre a ausência de Schiner. Abre aspas, Billy Schiner não poderá participar da turnê por motivos pessoais que ele não quis divulgar para mim, mas que nós respeitamos. Então, tanto Sons of Apollo quanto eu, que sou o produtor da turnê, convidamos Felipe Andrioli para substituir o grande Billy Schiner. Sobre sua participação na turnê do Sons of Apollo, Adrioli disse Para mim, é uma grande honra substituir Billy nesses shows. Ele é um dos meus grandes heróis do baixo e da história. Aprendi muito vendo ele tocar. Os shows do Sons of Apollo passarão pela cidade de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Santiago e Buenos Aires. O início dos eventos começam no dia 9 de agosto e se estendem até o dia 18 de agosto.